Hoje fomos visitar a fazenda Tulha de Minas, no município de Capitólio. Já na chegada, fomos surpreendidos por uma vista pitoresca que acalma os sentidos. Cenário digno de uma pitoresca. Nossos amigos Ivanira e Goretti foram quem nos receberam nessa charmosa propriedade rural. Localizada bem no meio dos vales mineiros, nos arredores da Serra da Canastra. A família de Goretti veio para esse local há mais de 150 anos atrás. No lombo dos cavalos, como ela mesma nos noticiou. Aqui construíram casa e constituíram família. Laboraram a terra e cultivaram rebanhos. Entre as muitas coisas que produzem para o consumo próprio, o café merece destaque. Esse não é apenas para o consumo local, mas comercializado e apreciado em toda a região. O passeio começa com a visitação ao antigo e bem-cuidado cafezal de mais de 30 mil pés de café. Ivanir nos dá uma breve aula sobre o cultivo do café. O café Tulia de Minas leva o nome da fazenda e carrega a história da família. Aqui é melhor. Aí a hora que vai fazer a colheita, aí tem café verde, tem café maduro, tem café secando. Entendi. Aí na Colômbia, por exemplo, esses lugares eles costumam fazer a colheita seletiva, apanhar. A hora que madura um pouco eles vão e apanham, depois voltam e apanham o outro. É por isso que o café deles é um café muito bom. Se a gente fizer isso aqui da mesma maneira que eles fazem, fica muito melhor. O café do Brasil já é um café muito bom. E hoje o café especial está mais na mão de um pequeno produtor, porque o grande produtor ele tem máquina para fazer tudo. Aí para ele não é viável, então ele já vem com a máquina e põe tudo de uma vez. Aí o pequeno, para agregar valor, ele faz essa colheita seletiva para tirar o café especial e para vender um pouco mais caro. Entendi. Tchau. 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 Depois, fomos fazer o tour pelas antigas instalações onde secavam e armazenavam o precioso café. Uma espécie de celeiro que fora construída por eles próprios, décadas atrás. Aqui é onde a gente guardava o café, trazia ele, secava, trazia no carrinho, jogava, guardava ele na granel. Hoje a gente já faz outro conceito, já trazia ele e secava. A gente estava aqui. Lá, Gorete e sua família cuidadosamente guardam os pertences de seus ancestrais. São ferramentas, baús, colchões feitos da palha do milho, tear, uma calça antiga e até a seringa que usavam para vacinar as crianças da fazenda. Ela nos conta com orgulho os causos e a saga da família. E não podia ser para menos. Um autêntico testemunho da tradicional família mineira e suas profundas raízes nesse solo. O poderão de pé, máquina de moer carne, as latinhas de bolacha, os primeiros que saíram aqui no vaso. Está encantador, Gorete, do jeito que está. O que está acontecendo com a gente, o tanto de habilidade que os antigos tinham e hoje ninguém sabe fazer com as mães. E para terminar o dia, Ivanir nos serviu um delicioso almoço feito no fogão de lenha. O que está acontecendo com a gente, 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 o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com a gente, 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 o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com a gente, 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 o que está acontecendo com a gente. Com direito à sobremesa de doces caseiros, feitos por ele mesmo, com frutas do pomar, tivemos de ir embora com o sabor de Minas ainda na boca, e no coração a saudade de um tempo já ido. Legenda Adriana Zanotto